Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O SISU, o Sistema de Seleção Unificada, está com as inscrições abertas até sexta-feira, dia 15 de junho. Estudantes que fizeram a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e que atingiram nota superior a zero na redação, poderão se inscrever. Há vagas para instituições públicas de ensino superior de todo o país. O candidato deverá escolher, por ordem de preferência, até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. Até o último dia de inscrição, é possível alterar a opção do curso. Ao todo, são cerca de 57 mil vagas em 68 instituições. Fique atento, pois o resultado está previsto para 18 de junho. As matrículas deverão ser feitas entre 22 e 28 de junho e para a lista de espera, o prazo é de 22 a 27 de junho. As inscrições podem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br As inscrições e ativerem as notificações. As inscrições e ativerem as notificações. As inscrições e ativerem as notificações. Obrigado.